Rola por aqui e acho que desta vez não vai ser diferente, ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio e assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Fez o lançamento para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. João Pedro. Meteu a bola ali na ponta. Olha ela lá dentro. Aí ele pensou, agora eu sou cansado. Eu só não vou bater palmas porque é muito chato aqui o microfone, mas esse lance de centímetro merecia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí